Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo bem especial, que é a forma que eu aplico batom vermelho. Eu sei que tem muita gente que encontra dificuldade na hora de aplicar batom, e eu trouxe pra vocês a forma que eu aplico. Se esse vídeo tiver, assim, bastante like, bastante like, eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo o delineado gatinho. Eu já gravei, então eu quero que vocês participem aqui, comentem, deixem o like, se inscrevam aqui no canal pra eu entender que vocês estão gostando dos vídeos. E aí eu libero o vídeo do delineado gatinho, tá bom? Então vamos ao vídeo. Eu vou usar o batom líquido da Bruna Tavares, né, que é o Bruno, esse vermelho lindo, e o pincel da MAC, esse é o 231. Eu inicio a aplicação do batom pelo centro dos lábios. Eu faço esse contorno, né, do arco do cupido ali, com o pincel bem em pézinho, ó, percebo com bastante calma, preencho ali esse iniciozinho. Aí eu pego mais batom, sempre com o pincel bem carregado, eu encaixo ele, agora eu virei o pincel, percebo o movimento que eu faço. Eu virei o pincel, encaixo e subo até encontrar com a outra parte que eu já havia feito. Virei o pincel e venho fazendo só a bordinha com bastante cuidado. Eu encaixo a minha mão no queixo dela como forma de apoio. Agora, do outro lado a mesma coisa, encaixo o pincel e subo, sempre com o pincel carregado de batom. Não adianta tentar aplicar o batom com o pincel sem produto. Você só vai ficar passando, passando o pincel e não vai conseguir preencher, né? Então tem que estar sempre com o pincel carregado de produto. Venho nas bordinhas ali e arrumo. Gente, não tem segredo. É treino, é muita paciência, prende a respiração e vai. Ah, na parte de baixo eu faço a mesma coisa. Eu encaixo o pincel e venho trazendo ele para o centro dos lábios. Do outro lado eu faço a mesma coisa, encaixo o pincel e venho trazendo ele até o centro dos lábios. E depois com o que sobra de produto eu preencho o restante. Então pessoal, para mim no começo também era muito difícil. Eu sentia muita dificuldade em fazer, principalmente uma boca vermelha. E depois com o tempo eu fui treinando bastante, fui vendo a melhor forma de trabalhar com o pincel, a forma de girar o pincel. Então é bem importante vocês prestarem atenção, que eu tenho certeza que vai facilitar e vocês vão conseguir aí fazer uma boca vermelha maravilhosa. Ó, agora eu volto com o pincel, encaixo e dou aquela arrumadinha, né? Vejo se ficou tudo certinho, olha, vejam que eu venho, eu não acelerei o vídeo nada, eu deixei ele rolando naturalmente para vocês perceberem todos os movimentos que eu faço. Aí eu peço para ela dar um sorriso para o lábio ficar bem esticadinho e venho e faço a parte de baixo, ó. Faço todo esse contorno, fazendo dessa forma não tem como errar, a parte de cima é a mesma coisa. Pede para dar um sorriso e faz o desenho ali bem certinho, se a pessoa preferir coraçãozinho, faz coraçãozinho. Tá bom, meus amores? E o vídeo foi esse bem rapidinho, espero muito que eu tenha ajudado vocês, contribuído aí no aprendizado de vocês. Um super beijo e até os próximos vídeos. Um super beijo e até os próximos vídeos. Um super beijo e até os próximos vídeos. Um super beijo e até os próximos vídeos.